Oi gente, conforme prometido, eu vou agora fazer a minha primeira lavagem da meu pós-transplante capilar e agora vocês me acompanham aí e o processo é bem simples. Eu já tirei a faixa de contenção que estava com os gases, estava um pouquinho grudado como foi falado, mas não doeu. Eu espirrei um pouquinho de água para poder facilitar de soltar a gás, mas não machucou, não fez nada, estava tudo sequinho já, tranquilo. Então agora eu vou fazer a primeira lavagem conforme me explicaram, tá? Shampoo Johnson, conhecido pelo doutor João. Fazer bastante espuma E dar apenas alguns tapinhas na cabeça Pelo que eu li no manual, não é necessário lavar, não tem problema nenhum de lavar as laterais, né? Mas mesmo assim como eu tirei hoje ainda, ainda vou tomar um pouquinho de cuidado Não pode esfregar a cabeça, viu gente? É só uns tapinhas Tá com bastante espuma Aí agora eu vou deixar de 40 segundos E aí eu já volto pra gente continuar Bom pessoal, passou os 40 segundos Aí agora com um recipiente, uma caneca ou um potinho A gente vai jogar água Não pode ser direto do chuveiro, então Só pra retirar esse excesso de espuma E agora deixar secar Naturalmente, sem toalha, sem secador, sem nada E aí pode ser repetido esse processo Deve até ser repetido Duas vezes ao dia E é isso Valeu E até o próximo vídeo